RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos estudar o tangrã. Você já ouviu falar neste objeto? Um tangrã nada mais é do que um quebra-cabeça de origem chinesa. Ele é composto por sete peças a partir de um quadrado. Basicamente, você tem este quadrado maior aqui, e ele é dividido em sete peças, sendo que cada peça é um polígono. E só relembrando aqui, um polígono é uma figura plana onde o número de lados é igual ao número de ângulos. Por exemplo, aqui eu tenho um triângulo. E este triângulo tem um, dois e três lados. e também tem um, dois e três ângulos. E observe que este triângulo também tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Vamos analisar as peças deste tangrã. Ele é composto por dois triângulos grandes, que são estes aqui, o rosa e o lilás, um paralelogramo, que é esta figura azul aqui, dois triângulos pequenos, um quadrado e um triângulo médio. Este tangrã aqui, eu construí em um software livre, chamado GeoGebra. Mas você pode pesquisar em sites de busca um tangrã dinâmico. Existem até aplicativos para isso. E vamos ver algumas coisas interessantes deste tangrã? Você sabia que, com estas peças, nós podemos construir outros polígonos? Por exemplo, eu posso pegar o triângulo rosa e o triângulo lilás, e se eu juntar eles, eu consigo formar um quadrado. Eu posso até virar eles deste jeito aqui, que vai ficar mais fácil de ver. Com duas peças, eu consegui construir um quadrado menor. E lembrando que, em um quadrado, nós temos quatro ângulos retos. Isso porque, quando nós juntamos as duas peças, nós formamos estes dois outros ângulos retos, ou seja, ângulos de 90 graus. Vamos ver qual outra figura que eu consigo construir com este tangrã. Eu posso pegar este quadrado aqui e colocar um triângulo deste jeito. E vou construir outra figura que nós chamamos de trapézio. Este aqui é um trapézio retângulo. Observe que eu tenho um ângulo reto aqui e tenho mais quatro ângulos retos aqui neste quadrado. E nós conseguimos fazer outro tipo de trapézio utilizando outras duas peças deste tangrã. Eu posso pegar este triângulo aqui e posso pegar também o meu paralelogramo azul e encaixar com o meu triângulo e eu vou formar também um trapézio. Está vendo? Um tangrã é uma maneira divertida e intuitiva de você aprender a respeito das figuras planas. Com ele, você consegue montar vários polígonos. Eu sugiro que você consiga um tangrã e brinque com ele. Tente formar novos polígonos, novas figuras e veja os resultados surpreendentes que você pode conseguir. Eu espero que esta aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!